O evento hoje é o segundo evento dos colecionadores, ou seja, que são aficionados pelo Clube de Regatas do Flamengo e que colecionam itens, seja só de goleiros, camisas, mantos, jornais, ingressos e tudo mais. Cada um de nós tem uma forma de ser rubro-negro, de sentir o que é ser rubro-negro, de torcer pelo Flamengo. E cada um busca a sua forma de contribuir e ter a sua paixão, de estar com o Flamengo. De ter vivenciado aquele jogo, aquele período, aquela década. E cada um de nós entende o Flamengo de uma forma. São gerações. O meu avô tem um outro sentimento, meu pai, eu, meu filho, meu neto, cada um tem seus isos. Então isso aqui é uma continuidade no trabalho do patrimônio histórico. O que o patrimônio histórico hoje está construindo? Nós estamos construindo todo o acervo, tentando com os troféus, com hoje adquirimos um programa de banco de dados. Isso tudo vai entrar para que o clube fique mais organizado e que possa, em um período de cinco anos, eu espero estar todo o acervo gigantesco do clube de regatas do Flamengo, acessível à comunicação, a todos os departamentos aqui dentro. E que tudo possa ser preservado e restaurado. Que a gente possa receber os mantos, as bolas, os ingressos. E que a gente possa ter a oportunidade de mais eventos colecionadores. Por quê? Porque hoje nós temos a presença ilustre do Bebeto e do Zico. O Zico nem se fala, é o nosso grande ídolo. O Bebeto, um jogador importante da conquista de 87, do brasileiro. Enfim, isso tudo é história. Muitos viveram, muitos viram no DVD. E isso é o Flamengo. Que graça é essa, Zico? Essa é a comunhão verdadeira, né? Deve ter uma restaurada para já chegar brilhando aqui, tá? Porque essa taça não é linda, essa taça é o Flamengo. Então... A gente fica muito feliz, né? A gente fica muito feliz com tudo isso que tá acontecendo, né? Toda essa iniciativa do patrimônio histórico. A participação da presidência, eu acho que dos torcedores, que é a razão da história do Flamengo. São os torcedores. O maior patrimônio que o Flamengo tem é a sua torcida. E eles estão sempre dispostos a colaborar. Então a gente procura, dentro da nossa possibilidade, sempre ajudar isso. Desenvolver um belo trabalho para que os torcedores possam um dia ver a história ser contada do início ao fim, né? Então muitas coisas precisam ser feitas. Eu só espero que todos continuem colaborando com essa iniciativa do patrimônio histórico, com essa participação dos jogadores, dos atletas, dos dirigentes. Porque o Flamengo tem uma história maravilhosa que precisa ser mostrada sempre, principalmente para a tua torcida. Flamengo tem uma história maravilhosa que precisa ser mostrada.